Por que tive má circulação, embolia, trombose, um coágulo que entupiu as minhas veias? Essas são perguntas muito comuns que eu ouço diariamente no meu consultório vascular. E o vídeo de hoje você vai entender o que realmente causa má circulação para que você possa se cuidar da forma certa. Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você é novo aqui no canal, não esquece. Clica no gostei, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E caso você queira acessar vídeos exclusivos, vídeos sem anúncios, ainda mais aprofundados, mais completos. Se você quiser, por exemplo, prioridade para que eu possa responder as perguntas que você deixa nos comentários. E além de todos esses benefícios, apoiar os nossos projetos sociais que ajudam muitas pessoas com má circulação e trombose. Você pode se tornar agora mesmo um membro assinante aqui do canal. Você já acessa a categoria diamante por menos de R$5. É só você clicar em um botão que está aqui embaixo escrito INSCREVER-SE. E voltando para o nosso tema, eu sei que muitas vezes não é fácil entender o motivo exato, a causa do porquê que você está lidando com má circulação, dor, inchaço nas pernas. Mas eu te confesso que raramente é possível culpar um único fator como causador. Não tem um único culpado. A má circulação e a trombose, as veias entupidas, elas são doenças multifatoriais. Tem vários elementos que contribuem para o surgimento de coágulos sanguíneos, de trombos que entopem as nossas veias. Para facilitar sua compreensão, eu reuni no vídeo de hoje todos esses fatores em três grandes grupos. O primeiro grupo deles são as alterações na viscosidade sanguínea, já que o sangue precisa ter uma consistência adequada, uma fluidez boa, para que ele possa deslizar pelos nossos vasos sanguíneos de forma eficiente. Quando o sangue fica grosso, espesso, isso aumenta a probabilidade de formar coágulos sanguíneos. Se o sangue fica muito fino, muito ralo, a gente tem uma maior chance dele vazar pelos vasos sanguíneos e causar sangramentos pelo corpo. O segundo grupo são aqueles fatores que alteram a parede dos vasos sanguíneos, ou seja, a lesão endotelial. Endotelo é a camada mais interna dos vasos sanguíneos. Tudo aquilo que agride os vasos sanguíneos pode causar má circulação e trombose. Pensa quando você está dirigindo numa estrada esburacada. Quando você cai em um buraco, você pode furar o seu pneu. Então o sangue turbilhona nesses machucados nos vasos sanguíneos, podendo aumentar o risco de formar trombose. Então, a fluidez do sangue, a lesão nos vasos sanguíneos, e por fim, se os vasos sanguíneos não estão íntegros, também pode surgir coágulos, e por fim, as alterações no fluxo sanguíneo, que a gente chama de estase, que é a velocidade com que o sangue passa dentro da nossa veia. Esse é o terceiro maior causador de má circulação. Vamos pensar juntos aqui. O coração não para de bater. Enquanto você está vivo, o coração continua o quê? Bombeando, movimentando o sangue pelo nosso organismo. Se o sangue fica parado, ele talha. Água parada da dengue, leite parado, forma uma nata, e o sangue parado causa má circulação, trombose, embolia, coágulos, enfim. O risco de má circulação é variável. Envolve várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, pessoas que fazem uso de hormônios, de remédios, pessoas que fumam, tudo isso torna o sangue menos fluido. Tem situações rotineiras que têm efeito similar. Por exemplo, quem não se hidrata está desidratado. Pessoas que não se alimentam bem ingerem várias toxinas, excesso de sódio, de açúcar, de gorduras, toxinas do áudio dos alimentos. Tudo isso vai alterar a composição do sangue, vai tornar ele mais espesso. A obesidade, por exemplo, um fator de risco que sobrecarrega as nossas veias. Por isso que obesos têm aquelas pernas escuras, as pessoas vão escurecendo quando ganha peso, fica com as pernas manchadas. Tudo isso são fatores de risco que nós podemos combater e que podem aumentar o risco de ter má circulação se você não fizer mudanças no seu estilo de vida. E existem situações que o sangue fica mais grosso, que a gente pode evitar e tem outras que não tem o que fazer. Existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis, de acordo com a chance que eu tenho de eliminar aquilo da minha vida ou de não eliminar. Imagina você, se você está fumando ou se alimentando mal, você consegue corrigir isso. Então é modificável. Mas imagina uma pessoa. Já ouviu falar que quem tem pressão alta, os filhos tendem a ser hipertensos? Pessoas com diabetes, os filhos tendem a ter diabetes? Mas circulação e trombose também. Se você tem na família pai ou mãe com varizes, com trombose ou com outro problema cardiovascular, chances são maiores de que você também herde esses genes e tenha um risco aumentado para doenças da circulação. Então esses são fatores de risco não modificáveis. Você herdou, os descendentes hernam o DNA, o material genético dos pais, que já vem codificado ali doenças da circulação. Não tem como você nascer em uma família diferente. Então esses são fatores de risco não modificáveis. Então existem fatores modificáveis, não modificáveis, tudo isso pode contribuir para a má circulação e trombose. Existem fatores de risco permanentes, temporários. Calma, fica tranquilo, eu vou te explicar tudo, mas pensa comigo. A gestação, por exemplo, né? A mulher fica ali nove meses grávida, não é verdade? Então a gestação vai ter variações hormonais naturais dessa fase que vão aumentar a chance de formar trombos. Infecções como meningite, como a Covid-19, infecções urinárias, pneumonia, tuberculose, todas as infecções cursam com o risco aumentado de eventos tromboembólicos, porque altera a composição do sangue. É uma guerra do seu organismo tentando matar as bactérias. E ali tem vários fatores sendo produzidos que podem afetar a circulação, só que é um evento passageiro, você toma o remédio e melhora da infecção. E tem doenças da corrente sanguínea, como por exemplo as trombofilias, que alteram a composição do sangue e são às vezes situações impuráveis. A pessoa que nasceu com uma trombofilia pode não ter como se livrar dela, então são não modificáveis. Se a pessoa nasceu com uma deficiência do fator 5 de Leiden, nasceu com uma síndrome do anticorpo antifosfolipídio, então existem vários fatores que podem se sobrepor e aumentar a chance de formar coágulos no sangue. Tem doenças até em órgãos distantes que vão cursar com problemas da circulação. Por exemplo, situações adquiridas, se os rins não estão filtrando bem o sangue, se você tem uma doença renal, você está acumulando toxinas no sangue. Pessoas com insuficiência renal, pedras nos rins, cistos, impedem uma boa filtração do sangue, e acúmulo de toxinas na corrente sanguínea, maior chance de a gente ter formação de coágulos. Não é verdade? Vai criar um ambiente trombogênico dentro das suas veias. Doenças do fígado, o fígado produz muitos fatores de coagulação. Então pessoas com cirrose, com hepatite, tudo isso vai alterar a composição sanguínea e talvez favorecer a chance de coágulos. Então para fabricar as células do sangue, a gente precisa de nutrientes, de vitaminas, então a saúde intestinal também porta para a circulação. Se você tem doenças inflamatórias intestinais, não absorve nutrientes, não faz células do sangue saudáveis. Tudo isso está envolvido com a fluidez do sangue, tudo isso está envolvido com a hipercoagulabilidade, a tendência do sangue, talhar, formar trombos. O endotélio, que é aquela camada mais interna dos vasos sanguíneos, ela é como se fosse um tapete que reveste as nossas veias, as nossas artérias, e permite com que o sangue possa deslizar, fluir livremente. Se você, por exemplo, tem a pressão muito elevada, uma pressão alta descontrolada, isso pode machucar o endotélio, machucar os vasos sanguíneos. Se você toma uma pancada, uma batida, já tomou aquela batida e fez um hematoma, várias veias foram rompidas, os vasos sanguíneos foram machucados. Então traumas, acidentes, cair de uma escada, cair da própria altura, bater de carro, de moto, escorregar de bicicleta, tudo isso machuca os vasos sanguíneos. E, por fim, por exemplo, ficar parado na mesma posição, o sangue não circula. Se você fica em uma viagem longa, parado ali com as pernas paradas, ou parado para uma cirurgia, pessoas acamadas, ou quem quebrou uma perna e colocou um gesso, concorda comigo que você não está se movimentando, então o sangue circula de forma mais lenta, circula com dificuldade. Se o sangue fica parado, água parada dá dengue, leite parado dá uma nata, sangue parado, trombose, ele talha, tá certo? Então, percebeu que eu dei vários exemplos da tríade? A tríade é Virchow, é um pesquisador alemão que nos mostrou tudo isso. Essas três causas, hipercoagulabilidade, sangue grosso, espesso, estase sanguínea, que é quando ele não circula na velocidade adequada, e a lesão endotelial, machucada nos vasos sanguíneos. Todos esses fatores precisam ser combatidos se você quer ter veias fortes e saudáveis. Eu já vou falar mais como fazer isso. Eu vou te explicar passo a passo, mas antes disso, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem dois links úteis pra você que chegou aqui e tem má circulação ou quer prevenir. Aqui embaixo você vai encontrar o SOS, Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, além de um e-book com 10 dicas práticas de como cuidar da sua saúde cardiovascular da forma certa e proteger as suas veias contra coágulos sanguíneos. Esses dois links estão aqui embaixo na descrição. Voltando pro nosso tema, usa sua imaginação pra imaginar, pra pensar nos dois cenários que eu vou descrever aqui pra você. Primeiro, uma pessoa acima do peso, obesa mórbida, ela fuma, usa anticoncepcional, não faz atividade física, tá cheia de varizes na perna, acabou de se acidentar, colocou um gesso, não vai conseguir andar. A alimentação dessa pessoa é péssima. Ela ingere pouca água, abusa dos refrigerantes, do açúcar, biscoito recheado. Recentemente, o médico falou até que ela tá com gordura no fígado depois de um ultrassom abdominal. Imagina só esse exemplo. Como se não bastasse, vamos piorar, vamos piorar. Como se não bastasse os rins, que é o filtro do sangue, não tá dos melhores, não. Os exames de urina já estão alterados, não tá preocupante, mas já deu sinais que o rin tá querendo falhar. Conseguiu imaginar essa pessoa? Agora imagina um outro exemplo. Vamos pra outra pessoa agora. Então imaginou essa daqui, vamos praticar. Uma pessoa que tá com peso adequado, tem um porte atlético, faz atividade física, nunca colocou um cigarro na boca, não faz uso de nenhuma medicação, se alimenta bem, se hidrata bem. Essa pessoa está com os exames bons, ou seja, os exames ali estão tudo dentro do desejável, os exames de rotina, tá dentro do esperado, não tem alteração significativa. Conseguiu perceber, conseguiu perceber a escadinha da trombose? É isso que eu queria que você visualizasse, que não é um fator que causa trombose. A pessoa tá fumando, não cuida da alimentação, não se hidrata, toma hormônio, tá com varizes, enfim, é isso que eu queria que você visualizasse, como que os fatores de risco da tríade de Virchow vão se empilhando, e isso aproxima, ou te afasta do risco de desenvolver má circulação. Tô cuidando da minha alimentação, fazendo atividade física dentro do peso, me hidratando, não fumo. O contrário, fazer coisas boas, menor a incidência de doenças circulatórias também. Então, o problema de circulação, a trombose, a embolia, são multifatoriais. Quando vários fatores se sobrepõem, deflagra má circulação, começa a formar coágulos dentro dos vasos sanguíneos. O contrário é verdadeiro. Quando hábitos de vidas positivos, hábitos saudáveis, vão se empilhando, claro, evita coágulos sanguíneos, diminui a chance de formar trombos dentro das nossas veias. Isso mantém o nosso sistema cardiovascular saudável, sem trombose, sem embolia. Má circulação, veias entupidas, coágulos sanguíneos, embolia, várias doenças cardiovasculares, elas são multifatoriais. Multi significa vários, muitos, múltiplos. Fatoriais significa fatores envolvidos. Não existe um único culpado. Ah, foi um anticoncepcional que causou minha trombose. Não. Não tem uma única forma de se proteger e não tem uma única forma de causar as doenças da circulação. É uma balança. São degraus que você sobe ou desce na escadinha da trombose. Então, foca no que você controla. Posso combater? Faça. Não tem como evitar. Não gasta energia com isso. Haja onde você consegue agir. Tem fatores não modificáveis? Mas eles são só um alerta que a gente tem que colocar mais energia para o que a gente tem controle. Para o que nós podemos mudar. Eu vou deixar um card aqui que vai te dar um passo a passo dicas práticas de como que você pode cuidar da sua circulação, evitar coágulos sanguíneos, como que você pode eliminar esses fatores de risco. Clica nesse card aqui e vai te ajudar bastante. E se no vídeo de hoje você aprendeu muita coisa importante, pude te ajudar, foi até melhor do que uma consulta médica que você já fez por aí e não recebeu tanta informação de qualidade com tanta riqueza de detalhes. Eu te convido a contribuir com os nossos projetos sociais. Uma forma de você fazer isso é se tornando um membro. Ao se tornar membro, você não só apoia o nosso crescimento em projetos que salvam muitas vidas, mas você acessa vídeos exclusivos, mais aprofundados, sem anúncios. Você tem prioridade para que eu possa responder as perguntas que você deixa nos comentários. Ou seja, além de fazer o bem ajudando os nossos projetos sociais, você tem muitos benefícios. é só clicar nesse botão que está aqui escrito inscrever-se ou se você preferir fazer uma contribuição pontual na descrição do vídeo tem uma chave Pix. E nunca se esqueça que a prevenção é o melhor remédio para qualquer doença, incluindo veias entupidas e má circulação. A nossa saúde, gente, é o nosso bem mais precioso. Sem ela, você não aproveita a vida com quem você ama, não trabalha para conseguir o seu sustento, ganhar o seu pãozinho do dia a dia. Então, você precisa se cuidar, se proteger, se prevenir. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa para te ajudar a cuidar de verdade como tem que ser feito na sua saúde cardiovascular. Espero no próximo vídeo e até lá.